Gente, essa é poeira. Ah, poeirada. E aí eu vou mostrar pra vocês a única hidroelétrica caseira PCH. Acho que no mundo. Eu tô aqui na região central do estádio Rondônia, no Ouro Preto, do Oeste. Hidroelétrica caseira, controlada por um controle remoto, liga lá de casa e daqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa é a hidroelétrica. Tá correndo aqui, rapaz, por causa dessa coisa de quê? Porque é poeira, tá poeira. Poeira demais com o barril aqui, ó. Ó, hidroelétrica. Tá vendo aqui? Esse aqui é um portão, é um motor de portão. Portão, tá vendo aqui? Ah, portão... Aqui eu fiz o mecanismo, é que liga ela, né? Que liga ela, eu vou ligar ela. Aqui, ó. Ó, vê bem? Eu vou apertar aqui. Aperta aí, velho. Ó. Essa poeira tá mexendo sábio. Olha lá a água, olha lá a água. Tá vendo, ó. Tá vendo como é que é limpinha, ó. Tá vendo aí? Rapaz, é uma coisa que funciona de verdade mesmo. Tá vendo aqui? Essa é a única PCH no mundo que... Eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui que funciona? Vou desligar. Vou desligar que eu vou lá em casa. Pô, fica desligado. Fica e deixa ligado, velho. Não. Não precisa deixar ligado. Tá vendo aí? Ó, vou desligar. Acabou. Aí a pessoa fala assim, mas como assim a única do mundo? Porque é a única que tem um sistema que o sistema lá de casa é energia fotovoltaica. Quer dizer que a energia elétrica é através de praga solar. Aí ela carrega a bateria até seis horas da tarde. Claro, até seis horas da tarde. Ao chegar às seis horas da tarde, o que vai acontecer? Ela é automaticamente tem um time que passa pro sistema hidroelétrica. Quer dizer, que é uma PCH, energia eólica. É daquela que tá vendo? Aí eu mandei fazer pra mim uma roda pelt, né? Roda pelt. Coloquei aqui. Aí encanadizei essa água. Tá vendo aqui? Essa água que tá vendo aqui? Ó. Peguei lá no colchondol do mundo. Tá vendo aqui? Tudo encanadinho. Peguei lá no colchondol do mundo onde o Judo perdeu as botas. Trouxe a água aqui. Trouxe aqui. Trouxe aqui. Aí quer ver? Quer ver a água sair aqui? Aqui ó. Vou ligar. Ó, ó. Ó. Ó o barulho. Ó. Ó. Tá vendo a água? Chegando. Então essa água aí. Trouxe lá no colchondol do mundo. Trouxe lá no colchondol do mundo. O Judo perdeu as botas. Vou desligar. Tá vendo? Desliguei. Aí ó. Desliguei. 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 Agora eu vou mostrar pra vocês a minha e do... A minha... O meu sistema... Foto... É... Voa de voltaica. Vou mostrar pra vocês. Lá em casa. Aqui é onde fica instalado ela, né? Dá o quê? Uns... 25, 30 metros, né? Não dá 30 metros, não. Tá vendo aqui? Aqui meu sistema... Eu moro no sítio, né? A minha água em força gravidade, claro, né? Lá do colchondol do mundo. Eu já falei onde Judo perdeu as botas. Aí eu trouxe essa água aqui, ó. Olha lá, cacau. Aí ó, vê onde eu moro. Olha onde tem um cacho de banana aí, ó. Aí ó, cacho de banana madurando já. Bem madura, cara. Aqui os passarinhos fazem a festa. Eu moro aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Vê que maravilha onde eu moro. Eu era considerado o maior reutilizador de resíduos do Brasil. O maior agricultor com rendabilidade pequenar do Brasil. O maior professor pardal, cientista, pedido na fila de Amazonas. Só carro produzido 9, 8, maior logado. O motor que eu fiz, pré-combustão interno. Pra quemar, óleo e planta, óleo e aginosa. Aconteceu. Coloquei ele num carro. Cortou meu dedo. Em 85 fui preso. Aqui, ouro preto, 88. Fabriquei um motor, pré-combustão externo. Lá era interno. Aqui é externo. Pra funcionar a água. Funcionou um carro de primeira linha. Coloquei ele. É... Foi andar na rua, fui preso. Fabriquei um avião. Um helicóptero. Papapapapá. Aí, primeiro o Volvo, desistiu essa ativação e ia preso de novo. É... Rapaz, um dia nada eu não faço. Aqui, ó. Aqui é minha televisão. Essa tela que sai. Tudo, tudo, tudo. Precisa pra correr. É parte... Ah, velho. Livro do ventre. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o sistema hidroelétrico. Aqui, ó. Isso aqui é o pé de soprado. Tá vendo aqui? Que dois fios ali, vem da prax solar. Lá em cima. E esses dois aqui, vem da PCH. Tá? Aqui, ó. Esse aqui que é o timer, ó. Esse aqui é o timer. Sistema que liga sozinha, seis horas. Liga sozinha e passa pra hidroelétrica. Aqui, ó. Ó. Tá carregando a bateria. A coisa. Tá vendo? Tá carregando a bateria. Tudo funcionando. Funciona toda a minha casa. Você pode ver toda a minha casa. Aqui, ó. Toda a minha casa funciona com a hidroelétrica. Ó. Ó. Geladeira é grande. Só que isso aqui, ó. Ó, ó. Geladeira é seco, mas é. Aqui, ó. Aí, é inverte, ó. Tá vendo que é inverte, ó. É. Consumo é pouco. Então, eu vou... Vou... Vou ligar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Ó. Vocês vão ver aqui. Aqui é essa luz que vai acender, ó. Ó, ó. Essa luz que vai acender. Eu vou ligar aqui, ó. Eu vou ligar aqui, ó. 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 Vou ligar. Liguei, velho. É a hidroelétrica lá embaixo, velho. Liga aqui, ó. Aí, tá vendo? Funcionou, tá vendo? Ó, eu vou apertar de novo aqui, ó. Aperta aí, velho. Desliga a hidroelétrica. Tá gastando a energia tua, velho. Aqui, ó. Aí, ó. Ó, tá vendo? Desligou. Então, é tudo aqui, ó. Tudo funciona, belezinha. Ah, meu velho. Pra que eu dou o tubo aqui, ó. Mora aqui. Ai, meu velho. Mora aqui.